Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar a nova atualização. Ele só vai ficar aqui dois dias e já já ele vai sair do Adopt Me. Em dois dias, hoje é o segundo dia, né? Então pessoal, vamos lá, né? Então gente, falou que tem que pegar o ovo, o oceano, que algo místico vai vir. Peguei o ovo, é o oceano. E bom, né pessoal, estamos aqui, né? Ele só vai ficar aqui dois dias, né? Vamos pegar um que é um veículo, né? Pessoal, vamos pegar um veículo e vamos ir lá para o acampamento. Aqui a gente vai estar completando as coisas, né pessoal? A gente vai estar completando as coisas desse ovo aqui, né? Então, eu já tinha completado antes, porque para o vídeo não ficar tão longo assim. Então gente, eu fui completando as transcas dessa coisa aqui, as coisas que ele vai pedindo, né? Então, né? Vamos aqui continuar, né? Aqui, ó, aqui o ovo o oceano. Aqui está o negócio do acampamento. Ah, o menino está com o negócio dela ali. Ah, eu preciso... Fica mandando um pedido de amizade, não, um pedido de amizade. Fica mandando um e-trade para mim, né? Olha lá, gente, o que é isso? Gente, parece que é um super bug que vocês nunca imaginaram. Ó, o sono é mais rápido do que o acampamento. Porque o acampamento é uma diversão, mas o sono, ele... É nada de diversão, é muito chato dormir. E ver se é legal de dormir. Bom, pessoal, né pessoal? Vamos aqui, quando nasceu isso, eu demorei... Todas eu demorei para fazer... Para dar nisso daqui, gente. Eu não acredito. Eu demorei isso para dar nisso. Credo, gente. Não é para os credos, né? Eu demorei, né? Ó, aqui fala... Vamos ver se tem um ovo da atualização. Algum ovo da atualização? Comprar o seu egg. Ok, jet ocean eggs. Para comprar muitos oceanos. Muitos ovos oceanos. Sério, eu nem quero ovo oceano, mas... Fala aqui, olha o bicho que vai vir. Ele fala que tem um negócio aqui, na atualização, que é jornal. Você pode ver todos os pets que você tem, todas as comidas que você tem, né? Então, todos os veículos que você tem, que ainda você não conseguiu. Atualização, né pessoal? Aqui, vou comprar um novo, né? Comprar um novo ovo oceano, né pessoal? Vamos vir aqui e sair. Estou com sede. Meu Deus, mal saí do negócio e já está com sede, né pessoal? Vamos aqui, ó gente. Eu vou fazer aqui, ó. Ele vai vir correndo. Está correndo. Né? Oceano egg não está mais com sede. Mais seis bunks. Legal, pessoal. Né? Legal. Ali em cima vai estar... Ah. Agora que horas? Nossa, 9h31. Meu Deus. Ali em cima... Está ali. Em dois... Me egg e... Em dois dias. Dois dias. Né? Né pessoal? Vamos ver aqui. O que eu vou fazer aqui? Ele não está pedindo nada, sério. Não está pedindo nada. O que eu vou fazer com esse ovo, né? Que ele está pedindo nada, né pessoal? Ele não pede nada, sério. Ele não pede nada. Vamos ver aqui. Indo de veículo aqui. Vamos ir de veículo. Né pessoal? Vamos vim aqui. Ai meu Deus. Saí da estrada aqui. Atrapalhado eu sou, meu Deus. Nossa. Hoje eu estou um pouquinho atrapalhada. Né pessoal? Um pouco atrapalhada. Não que eu sempre sou atrapalhada. Só um pouquinho. Não sou muito. Não sou muito atrapalhada, né pessoal? Então. Vamos aqui. Continuando. Ahem. 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 Né pessoal? Vamos aqui. Continuando, né? Continuando. Vamos aqui. Meu Deus. O que que eu estou fazendo? Meu Deus. Estou atrapalhada para dirigir esse carro. Aqui estou atrapalhada. Sério. Ai quase bate no erro. Meu Deus. Atropelei a menina, gente. Meu Deus. A menina caiu ali. Eu atropelei a menina. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou muito atrapalhada. Sério. Eu acho que eu esqueci como que anda. Sério. Estou atrapalhada. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que que é isso? Pessoal. Meu Deus. Estou maluca hoje. Estou maluca. Eu não vou parar de andar porque eu estou maluca, né? Estou, meu gente. Eu estou maluca aqui, né? Maluca. Maluquinha, né? E gastão de dinheiro para nada. Tomara, gente, que não é... Não é, pessoal? Não é, pessoal? Não é, pessoal? Não é, pessoal? Então, pessoal? Então, pessoal? Então? Então, pessoal. Eu não sei por que eu vim aqui no negócio de... Assim. Eu não sei por que que eu vim aqui. Eu não sei. Meu Deus. Eu nem quero comprar box. Nem tenho robux de dentro. Meu Deus. Eu caí. Gente, estou muito atrapalhada. Sério. O que é isso? Meu Deus. Eu abati, né, gente? Né? O que que passa na minha cabeça? Então, já volto com vocês. Pessoal, vai ter que deixar para uma live sábado e domingo. Inscreva-me nas redes sociais. Inscreva-me nos comentários. Deixa o like. Inscreva-se no meu canal. Falou. Bom, pessoal. Eu vou explicar aqui porque eu falo muito rápido. Porque o vídeo já estava acabando. Mas... Vou explicar tudo. Bom... Não vai dar para terminar o vídeo aqui agora. Então, vai ter uma live de sábado e domingo. Tá? Bom, eu não sei se essa live vai ser no domingo ou sábado. Mas... Mas sim, a gente vai ver se vai ser a live domingo ou sábado. Inscreva-se. Deixe seu like. E compartilhe esse vídeo. E... Comentem aí no comentário se vocês gostaram desse vídeo, né? E... Tchauzinho. Tchau. Só era isso que era para falar. Tchau. Gente, gente. Mas antes eu esqueci de avisar para vocês que o ovo... O ovo dos cristais vai amanhã. É a nova atualização. Certo, pessoal? Amanhã. Mas... Eu queria fazer uma live. Mas é sábado e domingo, né? E... Como o ovo não vai estar aqui... Então... Se dá para... Se eu conseguir... Bom... Primeiro eu vou pegar o ovo amanhã. E depois fazer a live. Certo? Que o ovo vai ser amanhã. E... Era só isso. É um aviso. Então... Gente, tem outro aviso, gente. Eu vou mostrar os novos pets. Novos pets. Só que... Eu vou mostrar o TikTok do Adopt Me. E também os novos pets. Só que... Novos pets. Só que imagens. Certo, pessoal? Imagens. Para vocês verem como que vão ser esses pets amanhã. Então... Vamos aqui... Mostrar os... Vou mostrar aqui... Os pets aqui... Das imagens. A Bécio. E olhem isso. Gente, eu quero ter... Tipo... Eu quero ter todos esses pets. Mas eu não tenho dinheiro na Adopt. Eu não tenho um bug suficiente. Então... Fiquem com as imagens. E olhem isso. 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 Obrigado.